A governadora eleita, Fátima Bezerra, nomeou mais um nome do futuro governo. Dessa vez foi a secretária da nova pasta intitulada Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos. A escolha foi para o cargo, a escolhida foi a promotora aposentada, Armely Brenan, que já atuou como promotora de defesa da criança e do adolescente, o cargo que ocupou até se aposentar. A próxima secretária é especialista em Direito Sanitário e coordenadora adjunta do Comitê de Juristas pela Democracia. Com a indicação da futura secretária de Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos, o novo governo já tem cinco secretários anunciados. Um deles é o futuro secretário de Segurança, o coronel da Reserva da Polícia Militar, Francisco Canindé de Araújo Silva. E é com ele que a gente conversa agora. O futuro secretário, o coronel, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. A segurança aqui no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem vários desafios, mas com certeza a segurança é um dos que muito preocupam a população. E aí a gente tem o estado mais violento do país, os maiores índices de homicídio. Como é que o senhor pretende enfrentar essa situação? Nós sabemos que é um desafio muito grande para todas as instituições de segurança pública. Nós somos convidados pela governadora eleita, a professora Fátima Bezerra, e a nossa missão é fazer uma integração das instituições. Tanto as instituições do estado do Rio Grande do Norte, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Mobeiro, o Instituto Técnico de Polícia, bem como buscar com as instituições federais, as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e também o apoio do Ministério Público do estado do Rio Grande do Norte, que faz também as investigações e apoia as ações das polícias. E com o apoio do Poder Judiciário. Então, se nós conseguimos juntar as instituições do estado e as instituições a nível federal também, nós acreditamos que vamos avançar contra a criminalidade. Coronel, agora o que a gente pode esperar da sua gestão? Qual seria uma marca? É possível estipular assim? Nós vamos dar condições, brigar por condições para melhorar a atividade de polícia ostensiva sob o comando da Polícia Militar, do Coronel Alarico, que é o comandante da Polícia Militar, para que ele, como comandante, aumente a ostensividade da Polícia Militar, da mesma forma com a Polícia Civil, com a doutora Ana Cláudia, que é a delegada-geral, que vai ser nomeada, que ela tenha condições de trabalhar na parte de investigação, a parte de inteligência, para a elucidação dos delitos. Nós acreditamos que se aumentarmos a ostensividade, a presença da polícia nas ruas, através da Polícia Militar e a parte da investigação através da Polícia Civil, iremos reduzir esses índices. O senhor, inclusive, já citou a integração das instituições estaduais e federais, e também muitos especialistas que a gente conversa, apontam esse processo de inteligência, a necessidade de um trabalho de inteligência mais efetivo, como forma de redução da criminalidade. Agora, como promover essas ações de inteligência, de forma que se consiga, de fato, integrar a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, o trabalho ostensivo da Polícia Militar, e fazer com que isso se dê de forma harmônica? É, são abnegações dos próprios integrantes dessas instituições, o comprometimento deles com o trabalho, com a seriedade da coisa pública, e uma, vamos dizer, uma confiança, que haja confiança na coleta de dados e no processamento do conhecimento. Com esses dados coletados, seja transformado em conhecimento de inteligência e seja aplicado para as ações de segurança pública. Havendo essa confiança nos órgãos, instituições e nas pessoas que vão manejar com o conhecimento de inteligência, certamente que nós iremos produzir conhecimento para fazer o emprego de ações policiais, de atividades integradas dessas instituições. A confiança é uma das coisas importantes. Secretário, agora, futuro secretário, agora, ao mesmo tempo que nós temos índices muito altos de violência, a gente tem uma situação estrutural, e aí, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista humano, nas forças de segurança, muito complicada. Como fazer com que se consiga reduzir esses índices, se consiga trazer paz para o Estado com essa estrutura? Ou, como melhorar essa estrutura? É, nós temos deficiência nos efetivos das polícias, tanto da polícia militar, como da polícia civil, do corpo de bombeiro, e do Instituto Técnico de Polícia. Da mesma forma que temos a deficiência de efetivo, a quantidade reduzida, muito aquém do que é previsto, inclusive, em lei, e do que a sociedade precisa para as estruturas de segurança pública, nós também temos os equipamentos, a infraestrutura, de equipamentos de viatura, de material, de equipamento, de armamento, de munição. Então, a busca nossa vai ser com o governo do Estado, para que dote de mais recursos a estrutura de segurança pública, iremos buscar convênios com outros poderes, com outros órgãos, e, principalmente, com o governo federal. O governo federal, para sinalizar com recursos de equipamento, para nós podermos equipar e dar estrutura à polícia estadual, para trabalhar no combate à criminalidade. A gente deseja toda a sorte, todos, com certeza, toda a sociedade portuguesa está desejando muita sorte, esperando muito que a paz volte a reinar aqui no Estado. Coronel Araújo, futuro secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela entrevista, boa noite, bom trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade.